Eu vim fazer hoje um suco de jatobá. Eu tirei esse jatobá dali do quintal ali, do muro de mãe, mas papai. Aí vou tirar a polpa deles e vou fazer um suco bem delicioso pra nós. Olha, meu irmão. Olha aí, gente. Olha, eu já tirei a polpa de sete jatobá. Olha só. Tá só o pozinho aqui. Aí vou usar essa polpa aqui e também que tem uma xírica de leite em pó, que eu amo. E aqui tem uma xírica de açúcar. Aí eu vou bater. Eu não vou colocar logo o açúcar, porque eu vou tirar o de mãe e de minha irmã, que elas não tomam com açúcar. Aí eu vou colocar adoçante. Aí, gente, eu vou colocar um litro de água aqui dentro do liquidificador. E aí eu vou colocar o jatobá. Aí eu vou colocar o leite em pó. Eu gosto bastante de leite. Aí eu não vou colocar o açúcar agora. E aí, gente, eu vou colocar um pouco de mel de abelha aqui dentro. Mostra, Bí. Vou colocar umas duas colherzinhas. Aí, gente, já tirei o de minha irmã e o de mãe, que é com adoçante. Agora eu vou colocar o açúcar no resto. Vou bater mais um pouquinho. Papai, esse negócio aqui dá pra vender lá na rua, viu? Tá gostoso. É bom, né? É. Eu vou curar mesmo tanto dor, você disse que é bom. Pois é. É delícia, bem cremoso, né? Ah, é delícia. Ela vai dar pra dormir. Agora a mãe vai provar, né, mãe? Tá, por quê? Vamos ver o que a mãe vai dizer. Hum, que delícia. E tu, Josi? Experimenta. Vai, coloca. Vai, Josi. Hum, delícia. E saiu, gente, o saborzinho do mel. Uma delícia. Muito saboroso. Muito gostoso. É mesmo, dá pra, assim, a pessoa perceber que parece com um abacate. Muito bom. Muito bom. E aí, gente.